Fala galera, meninos do Tranquilo, eu sou o Corujia e sejam muito mais, muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série The Crafting Dead, a quarta temporada, se ama demais, tem que deixar muito like aí embaixo, meu queridão, eu vou fazer um desafio pra vocês, tá? Porque eu tava analisando, vocês amam demais, né? Se me bate 4, 3, 2 mil likes, agora eu quero fazer um desafio, 5 mil, 5 mil likes só nesse episódio, porque vocês são um bando de doido mesmo, só ali tá falado, agora vocês sabem o que fazer, deixa o like pra todo mundo, não sei se todo mundo deixa o like, certeza que a gente bate Tranquilamente, agora continuando, dando continuidade do último episódio, a gente está em uma base nova, pra quem não assistiu, vocês vão, ó, ó, não vão entender nada, por causa que a gente veio parar aqui do nada, mas foi por motivos de segurança, por causa que o governo, ele invadiu uma casa minha, que foi usada na terceira temporada, onde eu tava morando com o Guilherme e tudo mais, eles invadiram lá, um local que eles não poderiam invadir, simplesmente isso E aí por motivos de segurança, eu mudei da última base, que a gente tava pra cá, pra, sei lá, por motivos de segurança, caso, sei lá, alguém nos encontre, algo do tipo, já que eles tão chegando perto e tudo mais Mas, o caso não é esse, o Guilherme sumiu, o Guilherme sumiu, eu não faço a menor ideia onde ele tá, e ainda mais foi naquele episódio, que a gente recebeu um chamado, não sei se eu posso falar chamado de socorro, não sei Só sei que é o seguinte, é, depois disso, eu e o Johnny resolveu se equipar, por causa que, como essa aqui é uma área muito grande, olha só o tamanho, sem contar a casa, né, tá gigante Depois eu mostro lá o que eu coloquei, o que a gente colocou lá na frente, os caminhões e tudo mais, é uma área bem grande, e ela é feita pra, tipo, ter o máximo de segundas possível Tá vendo que tem meio que esses andames e tudo mais, pra ficar em cima, armado, é pra isso, só que a gente precisa ter mais gente, pra, pra ficar de olho, fazer turnos, pra gente não acabar sendo invadido E eu e o Johnny, a gente foi ir numa vila aqui perto e conseguiu muita, muita arma, no caso aqui, eu tô até um pouco, bem mais armado do que antes Eu tô com colete, roupinha, bota, mochila militar, a gente conseguiu aqui, ó, uma M16, isso aqui já tinha antes, que eu acho que isso aqui era o do Alexei, que a gente desarmou ele O que foi isso? Você tá de sacanagem, né? Meu Deus do céu Vocês ouviram isso? Mano, eu juro que isso aqui foi um tiro, rapaz Pera aí Calma Mano, eu juro que eu vi um tiro Cara, eu juro que eu vi um tiro Mano, eu juro que eu vi um tiro como um tiro, parties poquito por ali team que estão aqui dele Lá é o do cello, MIT tem um tiro em menino Paraná, eu juro que eu vi um tiro em manhã e lembre da educational認為 uma 아�secidade estresa tem Mano, eu vi Gente, eu vi, aqui, achei Ali Meu Deus, eu vi, tá vendo Tava atrás da árvore, ferrou Descobriram a gente, meu Deus do céu Calma, calma, calma Calma, calma Meu Deus, de onde tá vindo isso Espera, eu preciso ver quem é Primeiro Se é alguém que eu conheço, algum do tipo Mano Pegou aqui Cara, de onde eu vi esse tiro Tá pegando aqui na folha Mano, de onde tá saindo isso Eu juro pra vocês que eu vi alguém aqui Meu Deus do céu Era só o que me faltava mesmo Mano, cadê Calma, calma Vou usar o binóculo Espera Nada aqui Nada aqui Cara, não tem Aqui, aqui, aqui Aqui, ali Eu vi, eu vi, eu vi Espera Tá caro com fumaça ali Eu acho que não é só um Tá ali Tá vendo Calma Eu não vou deixar esse filho da mãe entrar aqui Nem ferrando Mas eu disse pro Johnny Eu falei pra ele Eu falei pra ele Que tinha gente atrás da gente Calma Espera Cara, eu não tenho nenhuma granada Não tenho nada Filha de uma mãe Calma Joga isso aqui fora Espera Espera Eu vou afastar ele Eu vou tentar afastar ele De algum jeito Ai Pegou em mim Pegou em mim Pegou no colete Pegou no colete Meu Deus do céu Calma Eu vou tentar afastar ele Eu vou tentar afastar ele Calma Cadê a arma que eu tava aqui Agora O problema dessa R15 aqui Que ela não é automática Eu preciso de uma arma automática Essa aqui é boa Calma Calma Filha de uma mãe Eu não tô acreditando Isso E se eu descer lá embaixo Será que eu consigo Filha da mãe O problema é eu descer lá embaixo E ele aproveitar E conseguir entrar Calma Nosso negócio aqui É tentar afastar ele Calma Cadê Não é só um Nem ferrando que é só um Ali Tá vendo Olha lá Tô vendo Tô vendo É todo de preto Quem que é que usa preto Ai Pegou Pegou em mim muito agora É dois É dois É dois Caraca é dois Meu Deus do céu Você tá de sacanagem com a minha cara Ali Calma Calma Que saco Que saco cara Eu tô sozinho aqui Tô ferrado Não tem muito o que fazer não Cadê Cadê Filha da mãe Caraca Eu tô ferrado demais Tô com munição ainda Nossa Acabou a minha munição Eu só tô com a R15 Calma Ai Filha da mãe Caraca 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 Toma bondade Pelo amor de Deus Aí calma Eu preciso de morfina Quebraram alguma coisa de mim Tô ferrado Aqui Isso aqui é o que? Granada de gás Perfeito Vou tentar tacar lá Calma Aí taquei Nossa Bem bosta né Coruja Pelo amor de Deus Calma Eu não consigo Nossa Ferrou Me quebraram todo aqui Filha da mãe Cara O que que eu faço agora? Vou acabar com esse aqui Ai Que saco velho Não tem como Eu tô sozinho Calma 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 Deve ter alguma coisa aqui pra mim usar Espera 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 Não tem Cara Eu tô ferrado Eu vou descer lá Eu não vou deixar barato Eu vou descer lá Cadê a escada? Eu não tô conseguindo Olha isso Eu não tô conseguindo se mexer direito Calma Tô ferrado Sem morfina Sem nada Que saco Bem agora que o pessoal não tá Que merda velho Calma Vou tacar uma granada aqui Taquei Taquei Ali Ali Calma Ah ferrou Tô sem bala Tô sem bala Tô sem bala Tô sem bala Aqui Pega isso aqui Cadê? 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 Será que foi embora? Aqui Eu vi Vi Pera Calma 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 Sai daqui Pelo amor de Deus Eu vou acabar morrendo aqui Ai Olha isso aqui Eu vou morrer aqui Mano Eu vou morrer aqui Gente Calma Tem algum jeito Não tem Calma Aqui Será que eu consigo matar alguém? Calma Meu Deus do céu Espera Espera Peguei 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 Ferrou Ferrou muito Cadê? 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 Cadê, mano? Filha da mãe Eu vou morrer aqui Eu não vou conseguir viver aqui não Cara, de onde tá vindo? Olha isso aqui Eu não sei de onde tá vindo o tiro Tá vindo de lá? Pera, 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 pera Tem alguém em cima de alguma coisa Mano, mais um tiro Eu acho que eu morro Calma Calma Ué Sumiram De onde tá vindo esse tiro? Mano Cadê? De onde tá vindo? Cadê? O que? Tá vindo de cima De cima da onde? Não tem lugar pra subir aqui Cara, ó Se vocês estiverem vendo Eu juro Eu não tô conseguindo ver Calma Calma Espera Espera Calma Ué Pararam Pararam Eu acho que eles foram embora Eu acho que eles foram embora Meu Deus do céu Eu juro que eu achei que ia morrer Tá Eu acho que eles foram embora Creio eu Mano Eu quase morri Faltou muito pouco Não, eu vou precisar do Johnny Eu preciso chamar o Johnny agora Ferrou pra mim Ferrou pra mim Ferrou pra mim não Ferrou pra todo mundo na realidade Eu quero que vocês vasculhem tudo E vê quem que tentou avançar aqui Quem que descobriu? Cara Nossa Eu só sei o que aconteceu Meu Deus do céu O Guilherme sumiu E aí do nada apareceu gente aqui Alguém sequestrou o Guilherme E fez ele falar onde a gente estava Ferrou muito, velho Rapaz do céu Tá Eu acho que eles foram embora Meu Deus do céu Tá Eu vou tentar comunicar o Johnny E assim que ele chegar A gente tenta conversar com ele Pra ver o que a gente faz Perguntou ferrado Sangrando Quase morto Calma Eu tô dando uma bondade aqui Vamos lá Vamos chamar o Johnny Então Caipiras É o seguinte Olha só O Johnny Ele não apareceu De jeito nenhum Eu até vim Caçar ele aqui Eu também tava dando uma rodeada Pra ver se eu encontrava Os indivíduos Que tava invadindo a base Porque Cara Aquilo lá me preocupou demais Rapaz Porque Eles já sabem onde a gente tá E tipo Eu comecei a vir de tocaia Aqui nesse Na Naquela vila Que era Onde eu e o Johnny Tava pegando itens E tudo mais Eu creio que eles Não estejam morando aqui Porque faz muito Muito tempo Que não mora gente aqui Muito, muito tempo Eu aproveitei E dei uma olhada Nos comentários Enquanto eu tava esperando o Johnny Pra ver se ele aparecia E tudo mais E eu descobri Aonde o Guilherme Podia estar Ele tava andando Lá pro rumo da fazenda Onde a gente morava Antigamente Onde o João Tá fuçando E eu não sei Se ele foi sequestrado Pelo João Como ele tava lá perto E tudo mais Ele tava dentro de um túnel Aparentemente E tipo Cara, ele tava num lugar Muito perigoso Agora eu não sei Se essas pessoas Vieram atrás de mim Por causa do Guilherme Por causa que eles pegaram o Guilherme O Guilherme provavelmente falou Onde a gente tava Ou se Foi por sorte Não sei Se elas me encontraram Eu não faço a menor ideia Eu não faço a menor ideia Eu preciso muito de vocês Pra falar quem que estava lá Por enquanto Eu tô meio que Dando uma caçada E Atirando no escuro Por quê? Porque eu simplesmente Não posso deixar minha base lá Com o pessoal sabendo Que eu tô morando lá E tudo mais Eu vou ter que proteger Aquilo lugar Eu tenho que saber Quem que sabe Onde a gente mora Pra mim saber Com quem eu tô lidando Sem contar que só tá Eu e o Johnny O Guilherme sumiu O Alexei Não sei onde o Alexei tá Porque era o Johnny Que tava com o Alexei Eu tô ferrado Na verdade eu tenho que mandar Um rádio pro Alexei Logo logo Pra ele Ir lá pra base Pra ver se ele Consegue me ajudar A fazer esse tipo de coisa Dar uma caçada Dar uma rodeada Ele precisa ficar Vigiando a base também Porque senão A gente vai acabar Sendo invadido Ou Até acabar sendo morto Porque O pessoal que veio Sabia que a gente tava lá Porque eles chegaram atirando Vocês ouviram bem Eu não atirei primeiro Por isso que eu saí Louco pra fora Sem contar o que Eu sou maluco Eu tô sem munição praticamente Eu tô com 12 Cartuchos de Da 12 Calibre 12 Eu tô com Eu tô com Pouca 29 de munição Calibre 45 De ponto 45 Eu não tô com nada Se alguém quiser me atacar aqui Vai acabar me matando Esse é o perigo O que Deixa eu ver se eu tenho munição Nesse sniper aqui Porque eu posso acabar Sei lá Vindo alguém de longe Apesar que eu acho que acabou A munição dela Não A gente tem um pouco aqui Tá Pelo menos isso a gente tem Eu tenho que ficar esperto Eu acho que na R15 Eu acho que a gente nem tem mais munição Tem que ficar esperto Nesses O que que são isso? Cara Eu jurava que isso aqui era uma base Tipo um andanime Sabe onde o pessoal anda? É meu óbvio Se é um andanime O pessoal anda né Ok Eu vou dar uma Eu não vou entrar aqui dentro Portanto que eu acho Que eu tenho certeza Que eu acho que não Portanto Portanto que eu acho Que não tem ninguém aqui Nem sei porque Teria alguém aqui É porque como Tá bem próximo Da nossa casa Eu achei que o pessoal Poderia Ter se escondido aqui Mas eu acho que não Tá A gente tá Correndo muito perigo O pessoal sabe onde a gente mora Agora eu tô bem longe Da minha base Eu tenho que passar pela CDC Ainda pra me encontrar Meu Deus do céu Eu sou louco Na verdade eu perdi a pista Cadê a pista? Calma É pra cá? Agora eu tô perdido Ah não Tá ali Oh Eu dei um tiro sem querer Meu Deus do céu Tá É aqui É aqui Pelo menos a base a gente chegou Tudo bem Pelo menos a gente tá Em casa Ok O que eu quero que vocês O que eu quero que vocês façam Quero muito que vocês vasculhem Tudo Tudo Pra saber quem que invadiu aqui No caso pode ter gente aqui dentro agora Tem que tomar muito cuidado Pra gente Sei lá Tentar sair por cima Porque Acabaram descobrindo a nova base E tipo Era a base mais segura Que eu tinha na cabeça Era essa Eu tô ferrado Eu preciso de mais gente Pra cuidar aqui Eu tô sozinho Pra vocês terem uma noção Não entrou ninguém até agora Eu tô sozinho na base Minha nova ideia É quem tá aqui perto A pessoa pode estar me vigiando agora Esse é o problema Só pra tentar achar O meu ponto fraco Posso acabar morrendo aqui do nada E nem saber De onde vir o tiro Por isso que eu preciso de mais gente Vigiando aqui comigo Sei lá Tentam ir Comenta aí embaixo Quem seria Mais confiável Pra isso Pra Ficar protegendo aqui comigo Porque Olha o perigo Que eu tô passando aqui Olha essa névoa Não sei nem Se tem alguém por perto Ou algo do tipo O Johnny não me responde no rádio O Guilherme tá sumido Não faço a menor ideia Onde tá o Alexei Eu tô sozinho Eu posso acabar morrendo aqui sozinho E ninguém ficar sabendo Mas tudo bem Pelo menos a casa a gente tem A gente só precisa Do nosso grupo Por isso que eu preciso muito Muito Da ajuda de vocês Hoje Foi assustador Eu pensei mesmo Que eu ia acabar morrendo Mas Correu tudo bem A gente teve sorte Na realidade né Correu tudo bem Nada A gente teve só apenas sorte Eu vou tentar Mais a noite Como ninguém sai a noite Eu vou tentar caçar Coisa pra comer E também Munição Que a gente tá precisando demais Lembrando pra você não perder nenhum vídeo Você tem que se inscrever no canal E assinar o sininho E também A gente tem outras séries Se você quiser assistir aí O Incrível Mundo Tá aparecendo no card Agora meu queridão Porque agora O Corujinha Ele vai ser legal E vai dar um tchau Falou Tchau Tchau Tchau